Música 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 Mano, onde o cara pegou essa semi 4 pica, mano? Música 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 Caralho, mano, calma, velho Música 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 Tá abrindo a porta, chate! Calma, nem é aqui Ai, que susto, o cara tá louco Meu Deus, mano, do céu, de onde ver esse vulto? Eu só fui andar um pouquinho É, foi tudo ensinação Relaxa, vamos ver o que que tá rolando aí Meu pai é vidraceiro, meu pai é vidraceiro Eu vou ver qual que é o vidro temperado Calma aí, calma aí Ó, esse daqui é temperado, ó Suave, pode vir, ó Beleza Ou tem, não sou nem bobo Porra, isso aí não se faz não, mano Porra, esse jogo Caraca, Toshiba, tu não tem jeito, né, mano Tu não tem jeito, Toshiba Tua mulher dorme de calçadinhos Eu tenho cerco Ai, Toshiba Tô te falando, filha da puta Olha que filha da puta, meu irmão Olha que filha da puta Isso não existe nesse jogo, não, velho Não, não, isso não existe, não, velho Isso não existe Nada Aonde tá bem, sabe, grife? Ai Falei Lavião, Lavião 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 Tô um chante, tô um chante Na direita, foi pra direita, pra direita, direita, direita Olha lá, chegou outro, chegou outro Aonde outro, cu? Aqui no avião Ai, que filha do avião Eu matei, eu matei É, chegou outro aonde, cara? Tem outro Tem outro mesmo Eu comprovo Caralho, vocês são muito incompetentes Eu tô falando que tem outro, porra Cassino, você fala que tem outro Ninguém acredita mais, velho Nossa, a brincadeira era boa Calma aí, que a brincadeira vai ficar O maluco vai aqui O que que achou o primeiro? De repente, acorda lá no céu Assim, ó Perdeu, hein? Perdeu Colocou o pé no chão, perdeu, hein? Ei, rapaziada Perdeu ali atrás, hein? Colocou o pé no chão, parceiro Nossa, imagina isso Esse filme de terror Com certeza, mano 0.28 parece um número muito alto Não tem Não tem Eu consegui pegar o cereal, velho Cereal killer O cara que mata os outros Ai! Caralho, mano Quem foi? Que é isso? Tem minas terrestres, bicho burro Mano, como existe tanta bomba, velho? É... Ah! Eu que não faço dessa porra Ai, caxunga! Maluco! Cê não é... Oh my god! Cê tá de brincanagem comigo? Meu irmão do céu Cê não faz um bagulho desse Cê tá louco? Tem muita gente aqui Que quer viver mais de 20 anos Misericórdia Senhor da... Tá ficando tudo escuro Sucor! Sucor! Calang, ajuda o Sucor Sucor, cala o junto, calang Ah, vai estar indo na internet, velho Gente Me inter... Sucor! A gente está indo e está voltando Sucor! Rodrigo, filho da puta! Rodrigo! Rodrigo, filho da puta! Rodrigo, filho da puta! Para de fazer download, moleque Filha da puta! Rodrigo, velho! Cabeça do cara, catraca, catraca, você viu? Meu Deus, meu Deus. Na cabeça do cara. Eu nunca mais vou descer do meu tucu-tucu. O catraca tava na minha, catraca. Eu, meu Jesus é a maior. Tá na hora, soldado. Acaba com ele. É, deu um jogo a ajudar o menino. Aí dentro, aí, ó. Na hurfa. Na hurfa. Não! Que isso? Ele não fez isso. Ele não fez isso ao vivo. Tem place? Eu acho que eles não vão puxar, mas a gente pode pegar um negativo. Nossa. Duas balas, mano. O SMzinho, Ronaldo. É. Eu dei duas balas nele. Infelizmente. Ele me deu uma facada, cara. É, Ronaldo. Ele vai zoar, mano. Ele vai zoar, mano. Ele vai zoar, mano. Ele vai zoar. Infelizmente. 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 O ADM está online, Ronaldo. Tô virando, tô virando aí, hein? A gente tá com muito de vida, mano. Mas é o que precisa, só. A correnteza vai levar nós. Cuidado. Você quer ir pela direita? Direita, direita, direita. Mais. Boa, boa, boa. Vai, 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 frente. Frente, 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 frente. Ah, fodeu. Volta, volta, volta. Meu Deus, não. Que isso, velho? Foi maldade dos caras. Eles fizeram isso de propósito. Do lado do busão. Tá, tem quando chegar aí. Dá dois minutos, mano. Você quer matar lá? Fal. Caralho, mano. Não, eu tô bem já, parei de chorar. Sou eu! Não, não sou eu, mata. O que ele tá fazendo? Mata, calango. Ele tava girando, ele começou a girar. O que ele tava girando? Eu não consegui girar. Sou eu agora, calango, sou eu. Eu matei o cara aqui, o meriante, filha da puta. Tava dentro do banheiro. Era o Rocha. Quem é Rocha? Quem é Rocha, mano? Ele tá subindo. Eu tô... Aquele ator. Já vou tá com o loadout, né? Vou morrer aqui, ó. Tá ganhando o controle, Abinho? Vou descer contigo. Só tô perguntando, velho. Caralho. Calma, eu não fui perguntar, bê, cheguei o caralho. Eu só fui uma pergunta. Não importa, eu tô jogando, meu amigo? Não importa, me diga. Cara, só fui uma pergunta, velho. Ai, toma no cú, meu irmão. Desculpa, viado. Essa bosta aqui tá perto. Só fui uma pergunta, velho. Pariu, velho. Caralho, Pinho. Mais, atrás, atrás, embaixo do morro. Não vejo, não vejo, não vejo. Meu Deus. Vamos pra direita, vamos pra direita. Ai. Arrumei, arrumei. Tá na pedra, na pedra. Em cima da pedra. Eu vou ruxar nele. Ai, meu braço. Nossa, meu braço foi pro caralho. Calma aí, gente. Minha perna, minha perna. Tô sangrante. Vou ter que fazer minha cirurgia. Gente, Tarkov é RP. Tarkov é RP. Ai, cara, meu braço, véi. Eu sou muito idiota. E aí, cara, e vocês? Cara, e os caras morreram? Olha, ele tava em cima da pedra, além do He-Nipe. Mas eu tô deitado fazendo cirurgia, porque meu braço foi pro cacete. E o cara tá claramente na vantagem nessa briga, então eu vou ficar aqui de boa. O que que você fez? Mano, eu deitei cá, velho. Mano... Tá boa! Tá boa! Tá boa! Caralho! Caralho, eu fui parar lá dentro da minha... Nem fudendo, vai se fuder, pô. Nem fudendo que ele ganhou. Nem fudendo que ele ganhou. Eu achei que não ia contar, eu achei... Tem um carinho seco lá, rapaz. Como é que eu... Ele... Ele quer o estufa ali. Como é que eu piloto essa... Sobe o avião, oi! Como é que é piloto avião, caralho? Piloto avião! Mano, aí que fica a dúvida cruel, velho. Fico de pistola ou de sócio? Olha, tem um acho que é MP133 aqui no bot. Cadê? Eu quero, aonde? Morri! Filha da bunda! Um trabalho, tipo... Fixo? Bateu a cabeça na... Bateu a cabeça no... Caralho! Tá bem aí, amigão. Tá bem.